Tomar vitamina D diminui o risco do câncer? É isso então? Bom, parece que sim, né? Foi essa a notícia divulgada agora, nesse estudo, né? Estudo médico apontou que os pacientes que tomavam vitamina D tinham o menor caso de um câncer bem agressivo da pele, tá? O melanoma. Então, tomar D vai levar uma proteção contra o melanoma? Tá certo isso? Vamos ver, pessoal, acho que não é bem por aí e eu vou te explicar isso, você vai entender o porquê, tá? Você imagina um estudo, hipotético, né? Que avalia o aparecimento do câncer de pulmão em quem carrega um isqueiro no bolso. Só isso, tá? E, curiosamente, o estudo conclui que carregar o isqueiro no bolso aumenta o risco de câncer de pulmão em 80%. Então, vamos banir o isqueiro, tá certo? Parece óbvio que não. É intuitivo a gente pensar que quem carrega o isqueiro no dia a dia, no seu bolso, deve fumar. E a causa do câncer não é o isqueiro, mas é o cigarro, é o tabagismo. E aqui a gente pode estar de fronte da mesma situação, pessoal. É a vitamina D que protege do câncer? Ou os pacientes que tomavam a vitamina D são aqueles que buscavam se cuidar mais e, por isso, tomavam a vitamina D. Mas também tinham hábitos mais saudáveis, evitavam excesso de sol, por exemplo. No próprio estudo, pessoal, os autores concluem que, dada a natureza desse estudo, não é possível afirmar causalidade. Ou seja, uma relação de causa ao tomar a vitamina D, levando a uma consequência, reduzir o câncer. O que a gente tem aqui nesse estudo é uma associação. No futuro, novos estudos vão esclarecer se realmente a vitamina D...